Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiago Ibeiro e mais um vídeo do nosso canal do Cretário. E hoje, pra resolver esse desafio aí, né, que eu tenho visto muito nas redes sociais o pessoal falando, a menina, ah, eu fiz tantas matérias de cálculo, e eu digo que é um, o outro fala, eu sou doutor de matemática, eu sei que dá 16. Cara, vamos lá! Então, a menina que fez três vezes cálculo vai ter que fazer a quarta vez. Por quê? A gente tem que obedecer uma ordem das operações. Que ordem é essa? Multiplicação e divisão vem primeiro. Mas quem você faz primeiro, quem vem primeiro. Por quê? Porque elas são operações inversas. Então, nesse caso, a gente pode resolver o que está dentro do parênteses, né, que é 4. Porém, a gente tem que também resolver a divisão, porque ela precede a multiplicação. 8 dividido por 2, 4, vezes 2 mais 2, também 4, e isso dá 16. Tá? Então, não dá 1. É isso aí, galera. Gostaram desse vídeo? Então, se gostou, deixa o like aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve e compartilha para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas, né, a vir como triatária. Valeu? Um abraço. Tchau, tchau.